Fala aí meus amigos tranquilos, aqui é o Vigia e hoje vamos para mais um vídeo de Diablo 4. Quando o jogo foi anunciado no ano passado na BlizzCon, eles falaram que iriam fazer postagens relacionadas a como é que está o desenvolvimento do jogo, pra gente saber de algumas coisas que estão acontecendo, tá? E hoje, dia 26 de fevereiro, saiu a primeira dessas postagens que a gente vai ver aqui agora, vou passar pra vocês. Eu vou tentar fazer isso daqui de uma maneira mais dinâmica, mas pra mostrar as novidades pra vocês, ok? Então, essa postagem foi dividida em três partes. Primeiro, uma introdução aqui, feita pelo diretor, o Luiz Barriga, que ele vai passar um resumão do que a gente vai ver. Segunda parte aqui relacionada ao design da interface de usuário, suporte, controle e co-op da Angela Delpriori, que ela trabalha nessa parte de design da interface de usuário. E relacionado à família de monstros e o destaque de design da nova família aí que a gente vai ver, que é das Tríbulos Canimais, que é pela Candace Thomas, que também trabalha aí nessa parte aí de design de monstros, né? Design de personagens. Então, aqui tá a introdução do Luiz Barriga. Basicamente, ele fala aqui, ah, estamos muito felizes e tal, pela recepção que a gente tá tendo, coletando feedback do que a gente recebeu na BlizzCon e tal. E aqui ele dá uma prosa do que a gente vai ver relacionado à design de interface de usuário, dá uma prosa do que a gente vai ver com relação à design de monstros, famílias de monstros, tá? E como eu vou passar essas partes aqui um pouco mais detalhadamente pra vocês, a gente vai ver, não preciso ficar me atentando aqui, me prendendo aqui nessa introdução, mas lembrando vocês que eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição ou no comentário fixo do vídeo, a postagem pra quem quiser ler aí com mais detalhes aí o que tá sendo escrito, tá? Então, eu vou passar o essencial aí pra vocês e vamos começar aqui nessa segunda parte, né? A primeira parte foi a introdução, a segunda parte que é relacionada aí à design da interface do usuário, suporte a controle e co-op pela Angela Delpriori. Então, aqui, primeira coisa, ela dá uma base do que é a interface de usuário, pra quem não sabe, que é pra passar as informações do jogo pra você de uma maneira que seja mais aceitável, falando que coletaram o demo de acordo com o que foi apresentado na BlizzCon e de que eles fizeram algumas alterações, primeiro com relação aos itens. Então, vocês podem ver que os itens aqui, primeira coisa, eles diminuíram a saturação e o brilho no fundo dos ícones dos itens. Então, vocês podem ver aqui, nos ícones de cima são os modelos antigos e os de baixo são os modelos novos, tá? Então, existia, eles eram mais claros, eram cores mais vivas e agora são cores um pouco mais escuras. Aqui, talvez, vocês consigam ver com um pouco mais de facilidade. Além disso, alguns itens vão receber marcas pra ficar mais fácil de vocês identificarem a raridade, né? Então, vocês veem, por exemplo, aqui no vermelho, talvez seja onde vocês consigam ver com mais facilidade. Essas marcas aqui nos cantos vão ficar mais evidentes. Isso daqui talvez até ajude, pessoal, que tem problema com daltonismo. A gente já sabe, no Diablo 3, você tem os ícones de raridade pra quem não consegue diferenciar as cores. E aqui, talvez, isso daqui ajude a diferenciar as raridades sem precisar de ícones específicos pra isso, né? Não sei. A gente vê, se você for pensar até, essa borda é muito parecida com essa. Vamos ver como é que vai ficar. Mas aqui, uma postagem inicial de como é que tá ficando, né? Essa parte. Com relação ao inventário, eles fizeram alterações também, pra quem não lembra como é que tava originalmente. Então, essa daqui é uma imagem do inventário de como é que foi apresentado na BlizzCon. Então, tem essa coluna, né? Essa extensão vertical aqui com equipamentos, né? Uma aba de equipamentos e uma aba de utilitários aqui, onde você coloca as poções, diferentes tipos de poções, enfim. E o que ela falou foi que eles optaram por deixar nesse formato aqui. Então, você agora vai ter as abas, elas vão ser diferentes, né? Você vai poder diferenciar aqui, ah, equipamentos, consumíveis, itens relacionados às suas missões e materiais. Embora aqui eles já fossem separados entre equipamentos e utilitários, mas eles meio que ocupavam o mesmo espaço na tela. Isso daqui você vai deixar de uma maneira mais organizada, imagino eu. Além disso, né? Eu não sei, ela abordou aqui o porquê que os itens todos ocupam um espaço. Já era assim, tanto é que se você for ver aqui, por exemplo, anéis ocupam um espaço, cintos ocupam um espaço. Mas o que ela disse é que a ideia inicial era deixar o jogo mais dinâmico. Então, conforme você ia jogando, você não parar no seu inventário pra ficar administrando espaço, puxar um item daqui, outro dali, pra poder pegar um item novo. É uma coisa que eu confesso pra vocês que eu até gosto de fazer no Diablo 2, ficar administrando o inventário lá rapidinho, mas que sem dúvida acaba tomando mais do seu tempo. Então, vamos ver aí como é que vai ser a recepção. Isso daqui que foi alterado. Com relação a barra, então essa barra de ação aqui no canto inferior esquerdo, o que eles estavam falando é que de acordo com o feedback que eles coletaram, passaram a barra do canto inferior esquerdo, você vai poder ter a opção de jogar com ela no meio da tela também. Isso daqui vai ser uma opção pra quem for jogar nos PCs apenas. Então, PC você vai poder jogar com ela no canto inferior esquerdo, ou você vai poder jogar com ela no meio da tela. O que informaram é que a galera que joga a uma certa distância, principalmente o pessoal que joga nos consoles, você consegue ter acesso à barra no canto inferior esquerdo, pra vocês é aqui, né? Devido a sua visão periférica. No entanto, quando você tá mais próximo da tela, a sua visão periférica não vai alcançar aqui no cantinho com tanta facilidade, por isso que eles vão dar a opção de quem joga no PC, poder colocar a barra no meio da tela. Aí você vai escolher o jeito que for mais adequado, o jeito que você gostar mais. Suporte de controles pro PC, aqui é uma coisa que eu achei bem interessante, que falaram que essa é a primeira vez que eles estão desenvolvendo um jogo da franquia Diablo, ao mesmo tempo pro PC e pros consoles, tá? Então, eles querem fazer com que o suporte aos controles nos PCs, que seja ele, seja bem, como eu posso dizer, bem facilmente colocado. Então, você vai trocar a sua... Você tá jogando no teclado e mouse, ah, eu vou dar uma relaxada. Você só pluga o controle lá, ou mexe no método ali, no modo de controle ali pra jogar no controle, sem você ter muita dor de cabeça de ter que ficar configurando as coisas, né? Aí eu não sei exatamente como que eles vão fazer isso, né? Mas também, de passar aqui que a ideia é você deixar o modo de jogo no controle bem dinâmico também. Então, a gente vê aqui na parte esquerda da tela, eles estão configurando aqui as habilidades usando teclado e mouse e na parte direita da tela estão configurando aí, utilizando o controle, né? Pra mostrar que pra fazer a mesma coisa, eles não estão tendo tanta dificuldade, não tá demorando muito mais no controle. Pra muitas coisas, no PC é mais fácil, você arrasta, você mexe aqui, mexe ali, acaba sendo mais fácil de você configurar. Mas que eles estão querendo deixar a sua personalização, por exemplo, das habilidades como tá falando aí, de uma maneira mais simplificada nos controles pra você fazer isso daí rapidamente. Aqui com relação à interface de usuário do co-op local, mostrando que o que eles querem fazer é algo assim, tá? De um modo que, se você estiver jogando aí com seu amigo, com sua noiva, com seu namorado, e, por exemplo, um for abrir um inventário, um for abrir a tela de habilidades, de talentos, enfim, a tela que for, vai ocupar apenas uma parte da tela, você vai poder abrir ela em separado, e a outra pessoa vai poder continuar jogando, vai poder deixar, assim, a dinâmica de jogo mais ativa. Então, o pessoal vai poder jogar de uma maneira mais livre. Eu achei isso daqui uma tomada de opções interessante. Vamos ver aí como é que vai se comportar esse menu. Revinculação do clique esquerdo do mouse. Aqui, falando que estavam surpresos com o número de pessoas que pediu a opção de vincular pro clique esquerdo do mouse, a opção de você andar, o famoso Force Move. Isso daqui é uma coisa que eu acho que no estado atual que nós estamos aqui, em 2020, deveria ser obrigatório nesse gênero de jogo você poder atribuir o seu Force Move no botão esquerdo e vincular uma outra tecla pra habilidades. A gente sabe que no Diablo 3 você não pode colocar o Force Move no botão esquerdo, o que faz com que muitas pessoas utilizem o Force Move ou na rodinha do mouse ou como eu faço na barra de espaço. Porque o que acontece é que a tecla esquerda, o clique esquerdo do mouse, ele acaba sendo um botão que você não pode configurar. Então, tanto o clique esquerdo quanto o direito do mouse você não pode configurar pra outro botão. Então, você tem que utilizar ali o clique esquerdo e o direito do mouse. E o que eles estão falando aqui é que eles vão mudar isso, tá? E que a ideia é que você consiga personalizar tanto as teclas que você vai utilizar. Então, aqui por padrão, sei lá, 1, 2, 3, 4. Pra quem não me conhece, eu jogo no ASDC. Eu faço isso porque eu tenho problema ortopédico na mão esquerda. Então, se eu ficar jogando 1, 2, 3, 4, depois de um dia jogando eu tenho que botar a mão no gelo, sei lá, tô frito. E eu sei que muitas pessoas passam por isso também. E que além de você poder personalizar a tecla que você vai usar, você vai poder colocar as mais diferentes habilidades, né? Então, não é porque é o clique esquerdo do mouse que você vai colocar a sua habilidade primária. Você vai poder ter uma liberdade como é o que a gente já tem no Diablo 3 no modo preferencial. O que eu acho que é essencial hoje em dia quando a gente fala em qualidade de vida pra se jogar esse gênero, né? E esses foram os aspectos abordados aí pela Angela Delpriori. Então, falando sobre as mais diferentes alterações que a gente teve desde coisas simples até um pouco mais avançadas. Agora vamos falar um pouco sobre aqui sobre famílias de monstros e dar esse destaque aqui pra família dos canibais, tá? Então, essa parte aí que foi escrita, né? Foi redigida pela Candace Thomas. Primeiro que ela aborda um aspecto interessante de o que é uma família de monstros e por que que isso importa. Uma coisa que ela salientou que é bem interessante é a gente tem alguns monstros que tem marcas registradas como, por exemplo, Fallens que tem os xamãs que revivem eles. Então, a gente sabe que aquele monstro ele vai se comportar daquele jeito então a gente tem que ir matar o xamã pra ele parar de ficar revivendo os Fallens. Por exemplo, isso muda o jeito com que você joga. E existem alguns personagens que são... alguns monstros em que a gente vê isso, né? Por exemplo, os Murlu no Diablo 3 que quando ele tá pra morrer ele não morre ele fica paradinho lá ou você mata ele agora ou ele revive com 70% da vida. Coisas assim. E o que ela tá falando aqui é que eles querem deixar de uma maneira que as famílias tenham a sua marca registrada. A gente tem já famílias de monstros mas são mais tipos de monstros então, por exemplo, você tem demônios você tem férias você tem homens então você tem arma que causa dano extra contra demônios. E o que ela tá falando aqui é que não quer que seja limitado ah, esse daqui é um demônio esse daqui é um homem esse daqui é uma fera e que as famílias em si representem um tipo inteiro de monstro então, por exemplo a gente já viu aqui a família dos afogados os Drownuts então, que tem esses cinco tipos diferentes de monstros dentro dessa família cada um vai se comportar de um jeito e que a ideia é que as outras famílias também tenham isso e que dentro das famílias de monstros tenham arquetipos. Então, aqui o que ele tá falando os arquetipos vão ser Bruiser combate à distância combate melee combate corpo a corpo swarmer que vai ficar te rodeando e dungeon boss o mestre da masmorra então, a gente sabe por exemplo que aqui se for pegar a bruxona que ela é a chefe lá da masmorra então acaba se comportando dessa maneira aí a gente tem o Bruiser do grupo personagem mais corpulento que você vai ter mais trabalho pra matar e por aí vai e a ideia é que todas as famílias de monstros que eles coloquem ou tenham todos esses arquetipos ou tenham funções semelhantes que a gente já vai ver que é o que acontece aqui com os canibais então, a família de canibais deixa eu diminuir um pouco aqui pra vocês verem então, a gente vê que existem esses personagens aqui aqui ele tá segurando duas armas mas na verdade isso daí é um cutelo de uma mão só é um cutelo grande de duas mãos então, vocês vão ver na animação nas animações que eu vou mostrar pra vocês que esse personagem ele utiliza em uma mão só tá tem esse personagem aqui que ele utiliza tá utilizando um machado mas no texto aqui em alguma parte diz que é uma alabarda que é um personagem que pula por exemplo tem esse personagem aqui que ele utiliza duas machadinhas que a ideia é que eles sejam os swarmers é um personagem mais fraco mas que eles vão ficar te rodeando tá e tem o Bruiser o Bruiser eu não sei se esse daqui é o Bruiser se esse daqui é o chefe da masmoa porque o Bruiser vocês já vão ver uma imagem dele é um personagem grande como esse daqui só que ele utiliza duas clavas duas massas com espinhos vocês já vão ver as imagens aqui e aqui com relação a parte de história falando personagens com as línguas cortadas inclusive uma coisa interessante é que fala como se fosse uma tribo de bárbaros canibais que acabou sendo expulsos acabaram sendo expulsos e acabaram se direcionando migraram pro continente ao leste ficando nas Strepsidas que se vocês forem ver no mapa ela fica aqui ao sul de Scotsland então imaginando que Scotsland aqui é a área em que a gente teve a demo da BlizzCon o Ato 1 eu fico imaginando será que esse daqui seria o Ato 1 e aí o Ato 2 ocorreria nas Strepsidas que é uma área bem mais extensa e aí Ato 3 nas Terras Pantanosas ou no Quejistão e o Ato 4 no outro e por fim ao sul do continente então tem bastante coisa aí pra ser feita eu fiquei imaginando assim você fazendo essa trajetória aqui ao longo do jogo vamos ver como é que vai se comportar mas enfim aí falando que esses personagens aí acabaram sendo expulsos de Ariat e eu vou mostrar a animação pra vocês aqui pra vocês verem justamente aquele conceito então aqui a gente tem os personagens esse daqui é o que eu falei pra vocês que é o o Bruiser que é o personagem que tem as duas clavas as duas massas com espinhos aqui a gente vê aquele personagem que usa o cutelo de duas mãos o personagem que tem o machado que vocês vão ver que ele pula e o personagem com as duas machadinhas que vocês podem ver que ele tem até um ele é menor ele acaba sendo mais fácil pra ele pegar e juntar vários deles aqui falando que a família dos canibais ela possui quatro membros e a gente já vai ver o porquê que só quatro e não cinco como a gente falou que tem cinco arquetipos mostrando o primeiro aqui que é o guerreiro que ele utiliza aqui uma um cutelo de duas mãos então vocês veem aí que ele tá nervosão aí e especifica aqui como é que é o ataque como é que esse personagem ataca então que ele vai atacar corpo a corpo que vai atacar o ataque dele é lento que o ataque dele é um ataque frontal em arco e que vai a gente tem também outro personagem que ele pula então vocês veem aqui que esse é o personagem que pula lembra que eu falei pra vocês que pula isso daqui acontece porque como a gente vê aqui na parte de arquetipos ele fala que anteriormente explicamos que existem as diferentes funções e tal dos monstros então tem o arquetipo do melee o arquetipo do ataque a distância e o que acontece com a família das tribos canibais é que não existe não existem personagens dentro dessa família que ataquem a longa distância então o que vai acontecer é que esses personagens ou eles vão correr até você eles vão ter personagens que ou vão correr até você ou que vão pular você então dá a entender de que personagens que utilizem mais de habilidades a distância vão ter que se preocupar mais quando enfrentam personagens da família das tribos canibais então é só uma das várias tribos uma das várias famílias de monstros que a gente vai ter aí no jogo mostrando que ela tem as suas peculiaridades aí enfim acho que isso era tudo que eu tinha para falar espero que eu não tenha deixado nada de lado como eu falei a postagem vai estar aí para vocês darem uma conferida e eu recomendo que vocês o façam lembrando vocês que tudo que é relacionado a novidades da franquia Diablo eu estou divulgando lá no Twitter e que a gente também tem as lives então tanto Twitter quanto as lives na Twitch você procurar por VGBR twitter.com.br vgbr twitch.tv.tv vgbr beleza meus amigos muito obrigado pela companhia sou VG eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo valeu e tchau